Vamos à apresentação dos instrumentos que nós vamos utilizar durante a nossa capacitação em distúrbios de desenvolvimento. Nós sabemos que nos diversos distúrbios do neurodesenvolvimento, várias estruturas cognitivas estão comprometidas. O que nós vamos fazer é aprender a avaliação neuropsicológica dessas estruturas cognitivas, a forma como a atenção, a percepção, a memória, o pensamento e a linguagem funcionam em criança com desenvolvimento atípico e vamos pegar e vamos utilizar os principais instrumentos. Os instrumentos a serem utilizados são os seguintes. Primeiro nós vamos começar avaliando as funções executivas, que são extremamente importantes e que em vários transtornos do neurodesenvolvimento, essas funções executivas ficam comprometidas. Nós vamos utilizar o teste Torre de Londres, que é um dos testes mais utilizados para triagem, inclusive para avaliar não só as funções executivas, mas especificamente o contexto da flexibilidade cognitiva da criança e também a memória de trabalho. Mas no contexto geral, o teste Torre de Londres é um teste internacionalmente utilizado. Nós temos uma normatização brasileira, vamos aprender a utilizar a Torre de Londres. No contexto dessas funções executivas, também utilizaremos o teste do 9-PIN. É um teste de destreza manual para avaliar os movimentos finos. Os movimentos finos ficam comprometidos quando a criança apresenta algum tipo de transtorno. Então, o teste do 9-PIN é um teste muito preciso, ele consegue mensurar o funcionamento cerebral da criança. Como avaliação qualitativa, utilizaremos também a caixa de areia, a chamada SunPlay. A SunPlay, nós vamos aprender a utilização com os mapas cognitivos. Então, a SunPlay é composta por uma caixa de madeira ou de plástico, onde você tem miniaturas, brinquedos, miniaturas, bonecos, cenários, carrinhos, animais. Onde você leva a criança a montar um cenário em uma caixa com uma dimensão pré-estabelecida, com areia de praia ou com areia de construção. E você monta o cenário, ou seja, a criança monta o cenário e você observa. Então, a avaliação será qualitativa. Então, a SunPlay é uma avaliação qualitativa com base na teoria dos mapas cognitivos. Com relação à memória de trabalho especificamente, nós vamos ter um aprofundamento maior com um teste chamado Cubos de Cosse. Então, o Cubo de Cosse é um tabuleiro com vários cubos, com 9 cubos, onde nós temos uma sequência de movimento. O que é que nós fazemos? Nós temos uma numeração. Nessa numeração, nós repetimos para a criança, onde ela deverá fazer o mesmo movimento, sem ver os números. Então, o tabuleiro com uma numeração é virado para o avaliador e do lado da criança, ela apenas vê os cubos sem números. Então, nós temos um guia, uma listagem de números, onde nós vamos citando para a criança, onde ela vai sequencialmente apontar os movimentos que nós vamos colocar. Temos uma sequência numérica, onde nós vamos apontando no tabuleiro, onde estão os cubos, e a criança terá que repetir aquela sequência numérica. Então, é um dos testes muito bem elaborados para avaliação da memória operacional, ou seja, da memória de trabalho. Com relação à atenção, nós sabemos que os processos atencionais são de extrema importância para, não só as funções executivas, mas para tudo que nós fazemos. Nós sabemos também que, quando nós falamos em atenção, nós hierarquizamos. Então, nós temos a atenção seletiva, a atenção sustentada, a atenção dividida e a atenção alternada. Com relação a esses processos atencionais, nós vamos utilizar um teste chamado teste de atenção por cancelamento. Então, nós colocamos uma folha com várias figurinhas, onde a criança deverá marcar essa folha, e após a criança preencher em um dado intervalo de tempo, nós vamos mensurar. Nós vamos ter uma pontuação padrão para mensuração da atenção da criança, ou seja, dos processos atencionais nessa criança. É um teste muito fácil de aplicar, é um teste útil, eficaz, mas de uma facilidade incrível de aplicação, tanto para o avaliador, quanto para o paciente que nós estamos aplicando o instrumento. Também com relação aos processos perceptivos, aos processos atencionais e voltado também para as funções executivas, nós vamos utilizar o Stroop de cores. Então, o Stroop de cores é muito utilizado aqui no Brasil, tem diversas editoras, mas é um teste que não tem direitos autorais, é um teste que eu vou disponibilizar para vocês, tanto a tabelão normativa como a ficha de aplicação. É um teste de domínio público, que pode ser utilizado tranquilamente por diversos tipos de profissionais, de uso não restrito. No entanto, o que acontece? Eu vou mostrar a vocês a utilização de duas versões, com duas normatizações diferentes. Uma feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, e outra feita pela Universidade de São Paulo. Então, é o Stroop de cores Vitória da USP e o Stroop de cores Vitória da UFMG. Com relação à linguagem, nós separamos dois instrumentos super interessantes, que é o teste de discriminação fonológica e o teste de fluência verbal para a criança. Então, nós conseguimos mensurar a linguagem infantil. São testes simples de aplicação, de fácil aplicação, mas que também pode dar um contexto geral sobre o desenvolvimento da linguagem na criança, que é um dos aspectos mais importantes quando nós falamos também nos transtornos do neurodesenvolvimento. Agora, lembre-se que nós temos uma sequência lógica de avaliação. Não é só aplicar um teste. Nós estamos trabalhando com o conceito de bateria neuropsicológica. Então, essa é a bateria neuropsicológica, justamente, a gente ter a aplicação sequencial de um conjunto de instrumentos. Então, com relação à linguagem, nós vamos ter instrumentos para a linguagem e vamos ter instrumentos para os processos atencionais. Nós vamos ter instrumentos para a formação do pensamento. Nós vamos ter instrumentos para a memória. Inclusive, vários desses instrumentos podem ser utilizados para a mensuração de diversos aspectos cognitivos diferentes. Então, por exemplo, eu pego o estupro de cores Vitória, posso utilizar o estupro de cores tanto para processos atencionais, processos perceptivos, eu posso utilizar para as funções executivas de um modo mais abrangente. Então, os instrumentos são extremamente ricos. Um outro instrumento a ser utilizado para uma avaliação qualitativa chama-se trio de rimas. Trio de rimas é um joguinho, é uma tarefa, na realidade. Ele não tem tabela normativa, ela é utilizada especificamente para uma avaliação qualitativa da criança, observacional, onde nós temos diversas figuras que vão formando trios. Então, são trios que rimam entre si. O que nós sabemos? Que crianças que têm dislexia têm dificuldades na rima, ou seja, em juntar essas, em combinar essas figuras, justamente porque ela não consegue rimar. Lógico, você não precisa só utilizar o trio de rimas. Você pode fazer cantiga, você pode utilizar fantoches. No caso, eu estou mostrando um instrumento simples, onde você pode construir o trio de rimas. Então, são diversas figuras que a criança vai selecionar na mesa, combinando. Então, por exemplo, ela vai pegar bola, mola, cola. Então, vai ter as imagens da bola, da mola e da cola. Então, ela vai juntar as imagens, porque internamente ela deve conseguir rimar. É o que nós esperamos em uma criança em uma determinada faixa etária. Para a questão da descalculia, nós vamos utilizar a prova de aritmética. A prova de aritmética são seis subtestes. Ela é bastante completa. Então, eu tenho seis subtestes com contas simples, onde a criança vai o quê? Ela vai demonstrar a habilidade em provas matemáticas. Então, é um instrumento que pode ser utilizado para avaliação de crianças com suspeitas de descalculia. Vamos também aprender um teste utilizado para crianças com autismo leve, que é a questão da reconhecimento facial, chamado Can't See. Esse teste, que é uma bateria facial, onde nós vamos apresentando emoções complexas à criança, e ela deverá identificar essas emoções. É um teste projetado para reconhecimento de emoções em crianças com transtorno do espectro autista. O que nós sabemos? Nós sabemos que crianças com transtorno do espectro autista têm dificuldades de reconhecimento de emoções complexas. Então, esse é um teste normatizado para uma população americana, mas também muito utilizado aqui no Brasil. Nós apresentamos uma sequência de faces à criança, onde ela deverá correlacionar a emoção que aquela face representa. Também na mesma linha, nós vamos ver um outro teste chamado RMET, que é um teste da leitura da mente nos olhos, numa tradução aproximada para a língua portuguesa. Nós não temos esse teste no Brasil, mas pode ser utilizado na versão americana, onde eu vou ensinar vocês. O contexto é o mesmo, onde nós utilizamos faces, mas a face reduzida apenas na região dos olhos, onde nós vamos mostrando a criança para identificar a emoção. Também utilizado para crianças com suspeita do transtorno do espectro autista. Não só suspeita, mas para ver a que ponto o grau de comprometimento é apresentado naquela criança. É importante compreender que a utilização desses instrumentos são instrumentos de uso não restrito, que podem ser utilizados por psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonodiólogos. A ideia é que nós podemos fazer um mapeamento cognitivo dessa criança para proceder no processo de intervenção. No entanto, a avaliação neuropsicológica visa mapear as estruturas cognitivas. Com esses instrumentos, vocês terão a aptidão de fazer um laudo neuropsicológico para proceder todo o processo de elaboração da intervenção. Então, vai te dar tanto a possibilidade de ter um diagnóstico, ou seja, levantar uma hipótese diagnóstica, como ver quais as estruturas que estão comprometidas para que haja intervenção nessas estruturas especificamente. Nós estudaremos todos os instrumentos a partir do módulo 2. Então, para que ele possa compreender tanto instrumentos de avaliação comportamental como instrumentos de avaliação psicológica, nós precisamos de uma base. Essa base será dada neste módulo, é um módulo teórico, é um módulo de compreensão, tanto da análise do comportamento aplicado, como também da neuropsicologia, ou seja, da neuropsicologia cognitiva, da neurociência cognitiva, das estruturas neurocognitivas para dar sentido aos instrumentos. Lembre-se que o que é importante para a gente não é a aplicação do instrumento, ou seja, não é a aplicação do teste em si, mas o que eu vou fazer com esses dados. Eu preciso compreender como esse teste foi elaborado, como esse teste pode avaliar as estruturas cognitivas. Então, só o resultado de um teste não vai te dizer muita coisa. Eu preciso compor a minha bateria de avaliação psicológica com vários instrumentos, só que esses instrumentos precisam de uma compreensão teórica do aparato cognitivo, ou seja, como é que a mente funciona, como é que a estrutura cognitiva funciona. Sem isso, nós não fazemos nada. Então, não é só a aplicação do teste. Espero que vocês aproveitem bastante esse módulo. É um módulo que vai estar muito denso, são muitas teorias, são muitos conceitos que nós vamos trabalhar. No entanto, é extremamente importante para que a sua atuação seja uma atuação consistente, para que a sua atuação seja uma atuação eficaz, porque a ideia é essa, é a formação de profissionais que possam utilizar um conjunto instrumental, tanto na avaliação neuropsicológica, na avaliação comportamental e no processo de intervenção, para que você tenha resultados significativos na recuperação das funções cognitivas deficitárias na criança.